Explica Explica Porque toda essa pressa O homem tá marchando com esse papo vazio Arranca e corre como nunca Corre como ninguém nunca viu Cortando por entre prazos e atrasos A gente dispara nessa chuva de cobranças Engolindo seco Sem sentir o gosto Sambando de um lado pro outro Engolindo seco Sem sentir o gosto Ouvindo estante O próprio eco ofegante Explica Explica Porque toda essa pressa O homem tá marchando com esse papo vazio Arranca e corre como nunca Corre como ninguém nunca viu Cortando por entre prazos e atrasos A gente dispara nessa chuva de cobranças Engolindo seco Engolindo seco Sem sentir o gosto Sambando de um lado pro outro Engolindo seco Sem sentir o gosto Ouvindo estante O próprio eco ofegante Se acelera Põe o pé no freio Se acelera Sem medo e sem receio Se acelera Se acelera Põe o pé no freio Se acelera Reinventa o movimento Se acelera Se acelera Se pepe de bo Se acelera Se acelera Se pepe de bo Se acelera Se acelera Se acelera Se acelera I didn't know